A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou a Tia Denise e nós estamos aqui para a nossa lição de número 11, da nossa revista dos primários. Nós estamos conhecendo a história de José, desde a história de seu pai Jacó até as coisas que estão acontecendo com José agora que ele virou o governador do Egito. A nossa lição de hoje traz por título uma situação complicada. Então, o que será que aconteceu nesse encontro de José com os irmãos dele que vai trazer para a gente a história de hoje mostrando uma situação complicada? A leitura bíblica, lá na Bíblia, onde relata esse fato, essa história de hoje, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 44. O nosso textuário diz assim, É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Efésios, capítulo 4, versículo 23. Então, vamos agora repetir junto com a tia o nosso textuário para a gente memorizar? Vamos lá? Então, vamos lá. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Efésios, capítulo 4, versículo 23. Amém? Então, vamos lá para a nossa história, para a gente descobrir que situação complicada é essa, né? Então, vamos lá. Então, depois que o José preparou para os irmãos dele um almoço, ele queria testá-los para ver se realmente eles tinham mudado. Então, José dá para o servo dele a ordem de colocar o seu copo de prata junto com o dinheiro que ele recebeu pelo mantimento, né? Então, junto com o dinheiro que os irmãos dele pagaram para ele pelo mantimento que eles vieram buscar no Egito, ele falou para colocar o copo de prata dele no saco do irmão mais novo, né? José, o beijamim. E aí, o senhor deu a José a mais simples e diferente estratégia. Então, o servo de José fez tudo como José mandou. E aí, de manhã, bem cedo, os irmãos de José saíram em viagem, né? Com os seus jumentos. Quando eles já estavam, assim, um pouco longe, já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam tão longe, assim, né? Então, quando o servo os alcançou e disse o que José ordenou, eles responderam que não eram capazes de fazer uma coisa dessas. que, né, o pai deles ensinou eles, certo, que eles não faziam esse tipo de coisa. E aí, eles colocam, né, os sacos com os mantimentos todos no chão e cada um vai abrindo o seu. Então, o servo de José, ele começa, né, instruído por José, procurando do mais velho até o mais novo. E o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos do Benjamin, o mais novo. Então, eles rasgaram as roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando o Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele, encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou, Por que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Então, o Judá respondeu que Deus descobriu o pecado deles e eles estavam ali. E eram todos seus escravos, ele e aquele com quem estava o copo. José, então, diz assim, de jeito nenhum, que ele nunca ia fazer uma coisa dessa, ficar com todos eles como escravos. Os outros poderiam voltar para casa. E, por isso, o Judá clama a José para que, por ser irmão, para que voltasse para casa. Porque, senão, o pai dele morreria sem ele. Por quê? Porque o pai já tinha perdido a José, o irmão, o outro irmão deles, que é filho da esposa amada dele, da Raquel. Então, se eles voltassem para casa sem o Benjamim agora, não saberiam o que aconteceria com o pai deles. Que ele não iria suportar, né? Nessa situação. E, além do mais, ele prometeu ser responsável pelo irmão mais novo e não deixar. Porque ele não queria que essa desgraça caísse sobre o pai dele de novo. Porque ele já tinha feito uma coisa ruim, né? Com o José. Então, agora, ele não suportaria que o pai dele passasse de novo por uma situação assim. Por quê, né, gente? Porque quando o Judá, ele era mais jovem, ele não demonstrava consideração alguma pelo irmão dele, José. Ou pelo pai dele, Jacó. Então, primeiro, ele convenceu os irmãos dele a vender José como escravo. Depois, ficou ao lado deles quando mentiram a respeito do destino de José. Então, a gente vê que é uma mudança muito grande que aconteceu na vida do Judá, né? Que o homem que vendeu o pequeno irmão, né? Favorito do pai como escravo. Depois, ele se oferece para ficar como escravo para salvar a vida do outro filho predileto do pai. Então, o Judá, ele fica ali tão preocupado com o Jacó e com o irmão mais novo, que ele se dispõe a morrer por eles. Então, o Judá, finalmente, ele não mais se conteve e tomou a iniciativa, né? De pletear o caso. De... Sabendo que era arriscado porque José poderia matá-lo. Mas ele valentemente defende a si mesmo, seus irmãos e pede clemência. Então, quando você estiver a ponto de desistir de ter esperança de relação a si mesmo ou em relação aos outros, lembre-se de Deus, porque Deus pode mudar a personalidade mais egoísta, né? José, ele testou a sinceridade dos seus irmãos antes de se revelar a eles. Ele percebeu que eles estavam genuinamente arrependidos, né? Do complope caminoso que eles fizeram para eliminar ele. E aí, José exemplifica o perdão de Deus. E nós também devemos aprender a não abrigar ressentimentos. Porque Deus nos melhora sempre que nós deixamos. Não devemos perguntar, por que Deus? Mas sim, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso, né? Que todo dia na vida do cristão é um desafio. Em que temos que ser melhores que no dia anterior. É isso que é santificação e perfeição. Elas são coisas simples. Então, Jesus, ele não ensinou coisas difíceis para a gente entender. Mas, ele usou palavras duras para quem não quer deixar as coisas erradas. Quem não quer fazer o que é certo. Então, a gente precisa saber sacrificar as coisas quando for necessário. Ter amor, ter lealdade pelos irmãos, pelos companheiros de fé, pelos amigos. Porque, hoje em dia, esses valores estão muito raros, né? Poucas pessoas dão valor à lealdade, ao amor, ao companheirismo. Então, nós temos que ter isso em mente. E saber que Deus, ele deseja mudar a nossa mente através do seu amor e do seu poder. Porque Deus transforma mediante amor e poder, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Porque, como disse o nosso textuário, né? É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Então, esse é o mandamento do Senhor para a gente, né? Para a gente ter mais fé, certo? Pensar as coisas, não questionar tanto a Deus, né? Ter certeza que ele sabe o que é melhor para a gente. Que ele vai fazer conforme a vontade dele, não é verdade? Então, na próxima aula, a gente vai saber mais um pouco dessa história, né? Vamos saber o que que José fez. Então, não percam a próxima aula, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar nossa aula? Fechem os olhos junto com a tia e vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por mais uma aula, por aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor, que é tão boa, tão edificante às nossas vidas. Seja, Senhor, com cada criança que se encontra assistindo essa aula, de coração e mente abertos para aprender mais um pouco da tua palavra. Renova, Senhor, o coração, a mente, a fé, aumenta a esperança, Senhor. Seja com cada um deles, dando entendimento, Senhor, da tua palavra para que não pequem, Deus. Seja com cada um dos teus filhinhos, Senhor, com as suas famílias, dando uma semana de vitória abençoada. Seja, Deus, com cada um de nós, nos dando entendimento, Senhor, para que possamos te servir. É exemplo do teu servo José, Senhor, que mesmo nas situações mais difíceis, não perdeu a fé e a esperança. Sempre clamou a ti. Que sejamos como José, meu Deus. É o que eu te peço. Amém. Um beijo da Tia Dê, fiquem com Deus e até a próxima aula.